Olá, me chamo Mayara, trabalho aqui na empresa há dois anos. Eu trabalho no setor comercial, mais especificamente no Televendas. Atualmente eu trabalho na parte de projetos de cozinhas. A gente constrói o sonho com o cliente. A gente faz videochamadas com eles, mostra as cozinhas que a gente tem no nosso showroom. E a gente assim planeja a cozinha que ele deseja. A gente faz parte de um sonho com a pessoa. É diretamente a gente lida com o sonho da pessoa. A gente pode realizar esse sonho para ela. Isso me deixa muito feliz. O valor da empresa que eu mais acho importante destacar é a confiança. Tanto por parte de nós, os colaboradores aqui na empresa, quanto por parte do cliente é muito importante nesse processo. Quando surgiu a oportunidade de eu participar e fazer as lives, eu inicialmente fiquei muito nervosa porque eu sou uma pessoa muito tímida. No final deu tudo certo. Na hora que tu faz a live, tu se sente muito bem porque tu vê as pessoas comentando, elogiando os produtos, quem já comprou inclusive comenta ali que a experiência foi ótima. Então a gente se sente muito feliz por parte das pessoas e de ver que tantas pessoas se sentem tão bem com essa experiência que a empresa proporciona para elas. É uma parte muito legal porque tu lida diretamente com as pessoas. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Obrigado. 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 Obrigado.